A dica é sobre adoção internacional. Olá, aqui é Ricardo Torque, sou professor do Estratégia UAB e nós vamos debater algumas informações relativas à adoção internacional. Antes de mais nada, saiba você que a temática da adoção é uma das mais cobradas dentro do exame de ordem e a adoção internacional nada mais é do que uma espécie, uma forma específica de adoção quando a adoção nacional já não há mais como ser realizada. No exercício, no papel, na busca que o ECA tem de proporcionar o direito à convivência familiar e comunitária, quando não for mais possível que essa convivência se dê junto à família de origem ou junto à família extensa, nós temos as possibilidades de colocação em família substituta. E aí surge a possibilidade da adoção. O ordenamento, ele privilegia, o ordenamento do ECA, ele privilegia a adoção que se dê dentro do território nacional, uma vez que aquela criança ou aquele adolescente já possui algum laço, alguma identidade e alguma vinculação à comunidade. Até mesmo porque, se você for pensar que uma criança será adotada em um outro país ou um adolescente será levado para o exterior, nós temos aqui uma mudança de cultura, de hábitos de língua muito presentes, de forma que isso somente pode ser adotado de forma excepcional. Por isso, a primeira regra que você deve ficar atento quando nós falamos em adoção internacional é que deve-se dar preferência para a colocação em família substituta no Brasil. Certo? Se a colocação em família substituta no Brasil não for factível, aí nós pensamos em adoção internacional. Ainda, quando nós tivermos, e justamente em razão das grandes mudanças que podem provocar na vida daquela pessoa, se for um adolescente, até porque tem capacidade ainda que não plena, mas relativa, ele será informado e consultado, se está preparado para a medida. Além disso, é importante que você fique atento ao seguinte, que brasileiros residentes no exterior, eles terão preferência aos estrangeiros na adoção internacional. Só que, cuidado, se um casal de brasileiros não residir no Brasil, residir, por exemplo, na Argentina, e pretenderem a adoção de uma criança brasileira, essa adoção será o quê? Nacional ou internacional? Internacional. Só que mesmo essa adoção internacional, ela tem preferência sobre a adoção internacional de pais também estrangeiros, futuros pais estrangeiros. Então, na sua cabeça, quando nós falarmos de adoção, você vai lembrar de três hipóteses. Primeiro, devemos buscar a adoção nacional por pais brasileiros, depois, a adoção internacional por pais brasileiros residentes fora, e, por último, a adoção internacional por pais estrangeiros. Então, fique atento a essa regrinha também. E ainda, todo o processo, ele é intermediado por autoridades centrais. O que seriam essas autoridades centrais? Basicamente, elas atuam de uma forma a agregar e a tratar as matérias aqui, para que haja o relacionamento entre os dois países. Eventualmente, um casal de alemães poderá ter a pretensão de adotar uma criança brasileira. O que eles fazem? Buscam, primeiramente, a habilitação para adoção de acordo com a legislação alemã. Uma vez habilitados para adoção de acordo com a legislação alemã, que, nesse caso, ela coaduna com a legislação nossa, e essa é uma das exigências em lei, será informada a autoridade central alemã para que eles sejam cadastrados e esse cadastro, essa pretensão, seja informada perante a nossa autoridade central. E a nossa autoridade central fará o quê? Porque, primeiramente, vai verificar se todo o procedimento transcorreu de forma regular, se os requisitos legais aqui foram preenchidos, e se isso, se estiverem preenchidos, esse casal será liberado para permanecer na fila de adoção aqui no Brasil. Ato contínuo se busca uma criança que se adeque ao perfil. Portanto, dentre aquelas crianças que já não estão mais em condições de serem adotadas pelo procedimento de adoção nacional, serão destacadas e haverá verificação de cruzamento das informações dentro das pretensões do casal estrangeiro para que a adoção seja factibilizada. Se isso acontecer, o casal de alemães vem ao Brasil, faz a adoção de acordo com a nossa legislação interna, depois do período de convivência, retornam ao país de origem. Portanto, todo o procedimento para que haja habilitação e para que o processo seja instaurado se dá mediante a autoridade central. Mas, uma vez que o processo se inicia, ele segue o procedimento da vara de infância do juízo, onde está a criança residindo, evidentemente. Portanto, essa é mais uma regrinha aqui. Além disso, uma informação que é, por vezes, cobrada em prova, é o seguinte, uma vez adotado, ele não perde a nacionalidade brasileira, por mais que ele tenha sido adotado por um casal de alemães, essa criança, esse adolescente, não deixa de ser brasileiro. Será brasileiro, para fins da nossa legislação, será alemão? Não sei, vai depender, muito provavelmente, mas vai depender efetivamente da legislação alemã, tá bom? Mas não perde a nacionalidade brasileira. Essas são, portanto, algumas dicas importantes em relação à adoção internacional. Espero que gostem, fiquem atentos, porque é um tema muito cobrado dentro do exame de ordem. Um forte abraço e a gente se vê em breve. Até mais! Música Música Legenda Adriana Zanotto